Já tem planeta terra, a lotação desportada, é com a cultura verde. O que quer dizer, o que for dizer, eu não sei, mas não sei o que, eu não sei o que, eu nem vou dizer, eu não sei o que, eu nem vou dizer. Eu não sei o que, 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 eu Tchau, tchau. 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 Tchau.